Foi um bem te ver Invadir o teu olhar Feito um raio supersônico Ou uma nave espacial Diga Como posso fazer pra jurar você é Linda flor de mel, venha Vou montar com você num corcel cor de céu Pra te levar pra lá Além do luar Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Foi um bem te ver Que veio te anunciar Fiquei só te abicorando Com vontade de chegar Pra dizer um oi Invadir o teu olhar Invadir o teu olhar Feito um raio supersônico Ou uma nave espacial Diga Diga Como posso fazer pra jurar você é Linda flor de mel, venha Vou montar com você num corcel cor de céu Pra te levar pra lá Além do luar Além do luar Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar um outro amanhã Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Se eu não conseguir Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um outro amanhã E o encanto vai surgir Foi um bem te vi